Galera, olha só, vambora começar a Hora da Venda é Nossa, que é a melhor coisa que a gente faz. As músicas sertanejas, prestem atenção, vocês estão sabendo. Tá no topo das mais ouvidas do Brasil, mas o sucesso... Não chega assim, um dia pro outro não, o povo acha que não, esse cara começou a contar antes. Olha como é que tá estourado, não é assim, né? Nada disso, Fred, olha, tem toda uma construção por trás, que inclui, inclusive, as mudanças no próprio visual, campanhas de marketing e busca de boas músicas. Vamos conferir. O hoje embaixador da música sertaneja é muito diferente daquele Gustavo Lima, que o Brasil conheceu lá no começo da carreira. Luan Santana é outro, que mudou muito. Muita aparência, o tamanho do público, o valor dos cachês, é uma transformação radical quando o sucesso chega e fica. Mas até que ele aconteça, é um longo processo, uma construção. A construção é um repertório bem feito, é uma divulgação bem feita, em termos de plataformas digitais, fazer um marketing muito pesado. E eu não vejo beleza ou muita técnica. Basta você acertar a música certa, o refrão certo. É nessa construção que está a Ana Castela. Também conhecida como Boiadeira, a cantora que acabou de completar 19 anos, é a maior aposta do segmento sertanejo. Pipoco foi a música que a colocou nesse concorrido circuito. Essa menina manda muito bem, cara. Mas vocês viram, hoje a diferença que faz, inclusive, as redes sociais, cara. O pessoal está estourando na internet, para depois de estourar na internet, vir para os palcos aí. É muito dinheiro que gasta, inclusive, de tráfego, essas coisas. Essa menina foi uma dessas aí, ela estourou na internet, veio com a primeira música aí, bem sólida. É, e muitos estouraram na época da pandemia, né? Começaram as lives e um alcance muito maior, as pessoas começaram a ouvir mais, a ficar mais em casa. E aí muitos se destacaram nessa fase, nesse momento de pandemia que nós passamos. Quem não se reinventou ficou para trás, mas tem aqueles sertanejos que são eternos, né? É, e muita gente investiu aí nas dancinhas, né? As dancinhas do xingador. Nas outras plataformas. Todo mundo gosta de fazer lá a sua dancinha. O TikTok dessa menina, inclusive, é estouradíssimo lá, né? Sim.